Olá, o vídeo de hoje eu trago uma reflexão muito importante. O que é viver bem? Essa é uma pergunta muito constante e muito importante para a nossa vida. Cada um tem a sua concepção do que seria viver bem. Eu tenho a minha e gostaria de compartilhar com vocês. Na minha opinião, viver bem é o quê? É mesmo a respeito de tendo muitos problemas, muitas dificuldades, de estar perante algum sofrimento, alguma dor, algum problema em questão, a doença, a luto. É mesmo diante de todas as dificuldades da vida, é você aprender a viver bem, é você sorrir, é você ainda ter ânimo de viver. É você ir lá trabalhar dentro da sua mente de que forma que eu posso ver, enxergar isso de forma diferente. Qual a percepção que eu posso melhorar em relação a esse problema. Para mesmo diante da dor, do sofrimento, eu viver bem, eu estar bem, eu não perder a vontade de viver, eu não desistir de sorrisos, de felicidade, de alegria, da paz. E isso tudo me traz sucesso em viver bem. Eu já passei por muitas coisas na minha vida, desde problema em relação a doença, outros tipos de problema, e eu nunca perdi a vontade de viver. Eu sempre pensei qual a melhor forma para eu lidar com isso. Qual a melhor maneira de eu encarar, ver isso. Qual a melhor percepção que eu posso ter em relação a isso. Se eu estou passando por isso, é porque tem alguma mensagem, algum propósito nesse problema, nessa dificuldade, nessa dor, nessa doença. Então, eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou transcender, eu vou me melhorar, vou fazer melhor, para eu superar isso mais rápido. Mas sempre com muita fé, com muita vontade de viver. Sempre trabalhando na minha mente, na minha capacidade de ser otimista em relação à vida. Crescendo, amadurecendo, aprendendo, me transformando, me transcendendo, com cada obstáculo, com cada dificuldade. E me tornando mais forte, mais feliz, mais equilibrada, mais centrada. Dando mais valor em tudo que eu tenho, após superar cada dificuldade, cada obstáculo. Isso, para mim, é como viver bem. E para você, como que é viver bem? Coloque aí no comentário, sua opinião. Se inscreva no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!